Como eu falei, eu não tenho nada contra o Thomas. Deixa eu abrir a boca pra falar. Só que é uma pessoa que eu não confio. Mas eu nunca confiei nele. No começo ainda dava risada às mentiras dele. Depois quando eu comecei a ver que era toda invenção da cabeça dele. Vivendo as coisas real. É muito perceptível, cara. Você fica olhando assim somando. Eu já voltei isso quando ele começou a contar o sonho dele. Ele vive a mentira. E o sonho ele conta como se ele tivesse vivido. Ai, gente, eu tenho que tomar banho. Meu Deus, como vai ser? Você quer matar sua velhinha de frio? Quando eu liberar lá, Morango, eu acho que agora eu consigo fazer o fogo porque eu vou estar vendo. De manhã não estava dando pra ver o fogo. Eu vou tentar esquentar. Conseguiu tentar? Não dá pra ver o fogo de manhã. De caneca é bom. Mas quando eu vi ali, aqui de cima, estava fogo lá dentro. Então, mas lá passa não dá pra ver a chama. De caneca, eu sei lá, primeiro o rosto. Não, eu tomei banho mesmo. Lavei primeiro o rosto, porque a água já escorre, entendeu? Aí, lavei os braços, a axila, os peitos, a barriga. Aí, daqui a pouco, já estava assim. Fui laver as pernas, joguei água. Meu Deus, eu tenho muito sucesso. Você estava no calorão. A gente tomou só. E aí, no calor, estava com frio. A mãe estava meio quentinha, porque a gente deixou ela no sol. Aí, eu falei, se eu for pra baia, cinco, sete dias sem tomar banho. É? Só que não gira. Eu falei pra ele, Deus me livre. Eu vou no leite. Ele vai andar. Eu tenho rinite. Vai andar, eu fico quentinho indo atrás dele. Claro que não dá. Hoje, eu acordei incomodada por banho. Não dá. E eu só não tomei banho ontem, porque a água chegou ontem à noite. Não tinha água no canal, né? No sereno danado. Eu pensei que eu já ia ter alguma coisa. O que é que está faltando aqui? Do jogo. Assim, eu sei que você é muito do nosso grupo, mas às vezes você é muito estrategista. E pessoa muito estrategista, ela muda do dia pra noite. Ah, não, mas trair... Não de traição, porque isso aí se chama princípios. Mas estratégias de jogos, entendeu? Tipo, de votar em alguns dos dias pelas costas? Eu sou muito observadora. Eu pego ranço das pessoas muito fácil. Pra mim pegar ranço, é um, dois, e eu me isolo, eu não quero estar perto. E a voz me irrita, e a cara me irrita, e o seu andado me irrita. Eu sou muito assim também. Porque todo mundo aqui vai chegar no limite uma hora, vai se estressar. Mas você diz de votar, tipo, apunhar lá pelas costas? Não, votar nas pessoas que nos faz bem, desde que não aconteça nada igual o Thomas. Nunca imaginei votar no Thomas. Agora, ele dá motivos pra votar. Votar entre nós aqui, é tipo, vai ser escolhas que a gente vai ter que fazer. Vai pra frente. Mais pra frente, e tipo assim. Quem a gente gosta mais vai ter quem sabe. Mesmo que seja um grupo, mas tem pessoas que você tem mais afinidade. Sabe, Petra? É um modo de sobrevivência nela. E aí ontem a gente lá na discussão com a Babi, ela, haha, ridícula. Você viu isso? Quem falou, não foi pra você, foi pra mim e pra Bia. Eu não ouvi não, ridícula. Não ia chegar o pai e a mãe dela. A Bia já é meio baixa, né? Ué, falar com a gente não é mal chamar a gente ridícula do nada? Gente, vocês têm que entender, vocês têm que entender, a Ruivinha. O que eu ia falar? Ah, você quer que eu seja cancelado mesmo? Não, você fala em código. Não posso. Eles vão entender os códigos. A Ruivinha. Quando eu sair, eu tenho tanta coisa pra falar de cada um deles. A Ruivinha é uma massa de mal. Vai sentar nós oito assim, ó, lá na minha mesa de madeira redonda. E pá, 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 pá. Um escombinho assim, um escoquinho bastante refrigerante e cola pra Petra. Nossa. Um golzinho só nós, um miladinho, sabe? Tipo, mano, aquela pessoa... Fazendo nosso próprio podcast. Nós já vai tirar nossos celulares, entendeu? Nosso celular já vai ficar longe pra gente conversar. Porque isso já vai ficar todo mundo no celular. Mano, eu vou falar, sabe? Eu não podia falar isso, Petra. Eu ia ser cancelada, entendeu? Naquele momento era isso. Meu, eu tenho sobre todos. Todos. Todos integrantes. A Ruivinha, eu tenho dó. Não tenho nenhum pingo. Ela tem 27 anos. Não, não, eu vou explicar. Eu tenho dó porque, é o que você falou, ela não se sentiu acolhida aqui, naquele momento. Aqui? Ah, deu lá. Ela não, ela não se sentiu à vontade. Exato. A colira que eu falo... Mas a Ruivinha nunca deu comigo? Desde o primeiro dia. Não, 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 não.